Olá, muito boa noite, quarta-feira, 8 de maio, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Como escolher uma profissão? Que experiência inesquecível você gostaria de viver? Como buscar a capacitação na sua área de atuação mesmo? Pois estas e outras perguntas serão analisadas, serão respondidas até durante a oitava edição da Feira de Oportunidades do SENAC, que ocorre a partir de amanhã em todas as escolas e municípios das áreas de abrangências do SENAC do Rio Grande do Sul. E esse é o nosso assunto hoje aqui no programa. Estão conosco a especialista do Núcleo de Educação Profissional do SENAC, a Vera Keller, e o empresário e também um dos cases que vai apresentar, que vai realizar uma palestra durante esta edição, diretor da quinta essência, empresário Lucas Geuser. Você é nosso convidado, você participa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos vocês também ao Cidadania e com mais uma edição então da Feira de Oportunidades do SENAC. Vera, o que muda esse ano? Então, Maria Helena, nesse ano o mote da nossa feira é a experiência, a relevância da experiência na vida das pessoas. Daí a pergunta, qual a experiência inesquecível que você gostaria de viver? De forma a sermos assertivos, então, nessa proposta que a gente está fazendo para o público, se desenvolveu uma programação que será, como tu disseste, desenvolvida em todas as unidades do SENAC do Rio Grande do Sul, em municípios atendidos pelas unidades, e em Porto Alegre, nas unidades educacionais que o SENAC possui em Porto Alegre, e uma grande ação que será desenvolvida no Largo Glênio Pérez, em um espaço de eventos do mercado público. O mais importante que eu não falei é que é aberto a qualquer pessoa, como é que é? É, aberta a todo o público, a todas as pessoas. A capacitação que a gente pretende, tem uma meta de atingir ao número de 100 mil pessoas no Estado, ela é absolutamente gratuita, e o que a gente está solicitando no site, que é as pessoas que puderem contribuir com um quilo de alimento não perecível, em qualquer uma das cidades, em qualquer uma das atividades da feira, o SENAC sempre desenvolve essa campanha de... É importante, assim, não é feira, assim, para quem quer vir a ser empreendedor, ou não, é feira para quem tem dúvidas sobre a profissão. Exatamente. Quem quer melhorar na sua área de atuação, quem quer ter melhorias no seu trabalho, e até quem é empresário, como o Lucas, que eu falei errado, mas é quinta da instância, o teu, a empresa, qual é que vai ser a tua participação, Lucas? Como é que vai ser a participação de vocês nessa feira? A gente vem mostrar o case da quinta da instância como uma dessas escolhas, uma escolha com viés sustentável, com viés... O que é a quinta da instância? Eu vou mostrando aqui enquanto tu fala. Muito bem, a quinta da instância é uma fazenda, escola, que se localiza na região metropolitana, entre Viamão e Gravataí, e faz um trabalho bastante reconhecido na área sustentável, de educação, de ecologia e de lazer, aliado à questão de qualidade de vida, né? Recebendo grupos de escolas de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, algumas escolas do Uruguai e da Argentina também. E trabalha também com outros grupos, grupos de empresa, grupos da melhor idade, qualquer tipo de grupo que queira... As pessoas se hospedam lá. Também, nós temos a opção de alojamentos, mas a maior parte dos visitantes, elas passam o dia no day use, né? Nos visitam para passar o dia inteiro, a maioria são grupos escolares que vão, na verdade, concretizar também o conhecimento, na verdade, viver uma experiência ao ar livre, né? Através da natureza que nós temos lá na fazenda, dos animais, da parte da vida do campo, as crianças, elas concretizam, através da experiência vivenciada, o que elas aprendem em sala de aula. Certo. Então, aí é vivenciar uma experiência de aprendizado. Perfeito. Não só de vida. E vocês, assim, quando pensaram? Porque a cada ano, essa feira, ela ocorre com algum... Tentando atingir algum público, tentando provocar algum tipo de pensamento, né? Exatamente. Com o ano passado, nós tínhamos como tema, qual é o seu projeto de vida, né? E esse ano, qual é a experiência inesquecível que você gostaria de viver? Então, o SENAC é uma instituição que tem 65 anos, 67 anos, melhor, no Rio Grande do Sul, e que se dedica à educação. Não só educação profissional, educação para a vida, educação para a cidadania, né? Então, realmente formar um cidadão mais pleno, um ser humano mais pleno. E já de algum tempo, que os nossos estudos sobre educação no SENAC, aqui no Rio Grande do Sul, tem se preocupado com uma tendência da educação em geral, que é de colocar as pessoas numa sala de aula para lhes contar sobre o mundo que está lá fora. E a gente começa a se preocupar com a necessidade de levar o nosso aluno a viver experiências significativas. Porque qualquer um de nós é o produto das experiências que qualquer um de nós três viveu, né? Claro. E as aprendizagens são significativas quando elas são fruto de experiências que mexeram com as emoções daquele aprendiz. Boas ou más. Nem sempre elas são boas. Sim, ela pode ser inesquecível pelo lado negativo também. Infelizmente, também. Então, neste ano, a preocupação de criar toda uma programação em que pessoas que viveram experiências relevantes, empresas, organizações que desenvolveram projetos relevantes e diferenciados, como é o caso da quinta da instância, profissionais, ou pessoas que tiveram grandes mudanças na sua vida. Pessoas que desenvolveram o transplante, pessoas que superaram uma grande limitação física, ou que superaram um grande desafio profissional, são os nossos convidados. E isso dá mais ou menos quantas cidades, na área de atuação do Senac, que envolve mais ou menos quantas regiões, quantos municípios seriam? Isso, em torno de 61 municípios do Estado. Das mais variadas regiões do Estado. São 41 unidades em 40 municípios do Estado. Mais antes. Mais Porto Alegre. Isso nas escolas. Nas escolas do Senac. Do Senac. A comunidade é convidada para assistir palestras sobre esse tema. E aí são convidados regionais. Por exemplo, me diz uma, porque a TVE tem uma penetração em todo o Estado. Então, se tu puderes dizer assim, um das escolas do Senac, fora de Porto Alegre, Caxias? Caxias, Bento, Farroupilha, Santo Ângel, Santa Rosa, Uruguaiana, Passos. Em Uruguaiana, por exemplo, ou de Caxias, cada um receberá pessoas com experiências naquela região. Isso. Voltadas àquela região, que é uma pessoa que viveu. Como é que foi a escolha? Como é que foi isso? Os gestores, os diretores das escolas foram, digamos assim, orientados no sentido de buscar pessoas na comunidade que pudessem ser esses relatadores de histórias significativas. São conhecidos pela comunidade. que são da comunidade, conhecidos na comunidade, no interior, é dessa forma que está acontecendo. O que vai acontecer a partir de amanhã. Sim, pelo que eu noto, aqui em Porto Alegre é um pouco mais amplo. Sim, porque vocês vão realizar, eu estava olhando aqui, muita coisa. Nesses dias aqui, nesses dois dias, são dois dias inteiros junto ao mercado público. Das nove às dezenove horas, durante dois dias. Lucas, qual é a tua vivência inesquecível, tua experiência inesquecível, então, que poderá ser relatada dentro do trabalho da Quinta da Estância? Sim, a gente foi... Ou se não foi na Quinta da Estância, pode ter uma outra experiência profissional. Foi, foi na Quinta da Estância. Na verdade, eu trabalho na Quinta da Estância desde que comecei a administração na URX como profissional. Sim. E como é uma empresa familiar, eu consegui, através também do incentivo dos pais, né, enfim, colocar em prática tudo o que eu aprendia na universidade, na empresa familiar. E a empresa foi crescendo junto com o crescimento profissional dos sócios. Então, a gente teve ali uma mistura muito gostosa de profissional, família e... E como é que é o desafio de uma empresa familiar, por exemplo? É incrível, porque mistura tudo, né? Mistura profissional, mistura familiar, mas a gente leva de uma forma muito sadia isso. A gente tem uma união familiar muito grande. E a gente, desde o início, trabalha com esse diferencial também, que é a sustentabilidade, né? Um dos grandes diferenciais em termos de gestão, não só em termos de negócio, mas em termos de gestão do que a fazenda propõe. E é uma gestão focada também na sustentabilidade. Então, qualquer decisão em nível de negócio, de investimento, de novo projeto, de nova atração, enfim, e até para questões tradicionais de empresas, RH, finanças, enfim, a gente leva em conta as características de sustentabilidade, né? O tripé, o tributo online, que baseia na verdade tudo isso. Como assim, por exemplo? Como assim, no Xonana, na escolha do pessoal que vai também? Segundo, por exemplo, na escolha do folder, né, que tu tem, que é uma peça de marketing, ele é feito com papel reciclado, isso, ele é feito com papel reciclado, e ele é impresso com uma tinta que não é a base de solvente, que é a base de água, então ela agride menos o meio ambiente. Inclusive, dentro de um projeto da fazenda, a gente tem o Carbon Free, que é a neutralização da emissão de gás carbônico, de tudo que a fazenda gera, né, de tudo que os visitantes geram dentro da fazenda, e também dos processos internos da fazenda. Inclusive, o folder, a utilização desse material, ela é neutralizada através de plantio de árvores nativos. Esse material que vocês levaram para Rio Mais 20? Também, também, na verdade, o que é Rio Mais 20? A Amanda está me apitando aqui. É, um outro projeto muito bacana, que a fazenda participa, junto com a ONU, a fazenda é signatária do Pacto Global da ONU, e também participa de um grupo de trabalhos dentro desse pacto, que é o Caring for Climate, que trabalha a questão das mudanças climáticas, né. E a gente traz, na verdade, toda a experiência da fazenda, como pequena empresa, porque às vezes a gente tem o vício, às vezes, de acreditar que só grandes corporações podem trabalhar dentro dessa linha ambiental, e a gente é uma pequena empresa familiar que consegue desenvolver ações muito ousadas, né, dentro dessa área de meio ambiente, e ainda tornando elas sustentáveis. E de integração com o pessoal, aqui, ó, não é? Integração com os índios? É. Esse é um projeto muito bacana, que a gente já desenvolve desde 1998, que é o Programa dos Povos Indígenas. Ele ocorre agora, no mês de abril, um projeto sensacional, em que a gente trabalha em parceria com os índios Mimbiás Guaranis, da aldeia da Estiva e do Pentagalo. Que são próximos? De Viamão, exatamente. E a gente faz todo um trabalho de educação com essa temática do índio, né, os alunos vão lá para aprender sobre os povos indígenas do Estado, e que jeito melhor de aprender que se não falando com os próprios índios, né, e tendo esse depoimento. Vigenciando. É, tem a apresentação de música e dança, tem a conversa com o cacique, tem vários momentos muito interessantes, assim, dentro dessa experiência que se coloca única para os alunos, né, que é uma experiência realmente muito rica. Tu falaste, a Vera falou em 100 mil pessoas. É, a nossa meta. A meta, mas é em função de que... 100 mil pessoas no Estado. Mas isso é baseado na experiência dos outros anos, das outras edições? No ano passado, nós atingimos um número de aproximadamente 80 mil pessoas. Então, agora nós ampliamos a nossa... E é um público variado, o que é que... Absolutamente variado na minha experiência aqui em Porto Alegre. Variado em quem? Experiências profissionais. Caixa etária, experiências profissionais. E eu, quando ouvia a fala do Lucas, pensava da riqueza que é para um jovem empreendedor, para um jovem empresário, para um aluno da educação formal ou da educação profissional do Rio Grande do Sul, ouvir um relato, como essa experiência que é a de vocês. O Lucas trouxe aqui tudo aquilo que hoje é a preocupação do Ministério da Educação para que a gente aborde na formação das pessoas em nível superior e em nível técnico, seja ela qual for, educar para sustentabilidade, de trabalhar as questões raciais, da afrodescendência, da cultura indígena, dos quilombolas. Então, é maravilhoso o meu trabalho. Eu estava procurando agora aqui, tu estavas falando, e eu estava olhando aqui no site, no portal do senac.com.br, senacrs.com.br, barra evento Feiras de Oportunidades. O Lucas fala amanhã, a uma da tarde, no Largo Glênio Pérez, nessa tenda que será montada, nessa arena que será montada. Então, a tua palestra é a uma da tarde, a palestra da quinta da instância a partir da uma da tarde. E daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos que serão tratados lá, porque são rápidos, não é? É meia hora, 40 minutos? De meia hora, 40 minutos. Então, pode assistir uma, dar uma volta, assistir outra, acompanhar ou acompanhar no material de divulgação e escolher as palestras para acompanhar todas, bem no centro da cidade. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque agora é hora de dicas aos cidadãos e quem vai nos falar? É claro, é o Carlos Machado. Boa noite, Carlos. Minha dica de hoje é para os estudantes que estão à procura de emprego. O CEE, Centro de Integração Empresa e Escola, divulgou hoje que está com mais de 2.800 vagas de estágio para quem está cursando os ensinos médio, técnico e de nível superior. Para quem está na faculdade, os cursos que têm mais vagas disponíveis são administração, pedagogia e direito. Já quem está no ensino técnico tem mais vagas nas áreas de técnico em administração e técnico em contabilidade. Do total de vagas, mais de 2.000 são apenas aqui para Porto Alegre, ou seja, há muitas opções. Se você é estudante e ficou interessado, entre em contato com o CEE do seu município. No site www.cee-rs.org.br, você tem acesso às vagas e também ao endereço e ao telefone de todas as unidades do CEE espalhadas pelo Estado. Lembrando que fazer estágio enquanto estuda é muito importante para que você concilie as atividades da sala de aula com o do mundo profissional e também é importante para a sua qualificação profissional. Ok, Carlos. Obrigada. O Carlos está todos os dias a partir de 15 para as 8 da manhã, na 107,7, a nossa FM Cultura, com o Café Cultura, que é um programa jornalístico para ficar atento já às notícias do dia e aqui com a gente, aqui no Cidadania. Mas agora a gente faz um breve intervalo e voltamos para falar sobre a Feira do Senac, que começa amanhã em várias cidades do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. A oitava edição da Feira de Oportunidades do Senac, as suas propostas estão na pauta do programa de hoje. Estão conosco a especialista do Núcleo de Educação Profissional do Senac, a Vera Keller, e o empresário que apresenta amanhã o seu trabalho, que é um dos palestrantes, hoje diretor do Quinta da Estância, Lucas Gelser. Vamos começar com a Vera. Vera, a gente falou da arena do lado de fora, do mercado público aqui em Porto Alegre especificamente. Ana, o Largo Lino Pérez, mas não é só essa. O que mais tem? O que será desenvolvido dentro e fora do mercado? Dentro do espaço de eventos do mercado público, nós teremos cinco espaços. O espaço educação, que vai oportunizar aos participantes assistir palestras sobre educação, conhecer alternativas de profissionalização, conhecer projetos voltados a uma população de baixa renda. É tudo simultâneo ou são em algum... como é que funciona? Tudo simultâneo. Ocorrem em espaços que estão construídos ali dentro. Eu pude notar que tem desde palestras assim, esses de espaço de trabalho e educação, ações educativas e técnicas sobre reaproveitamento de alimentos, como buscar a qualificação profissional gratuita, a construção de um currículo, deixa eu ver aqui uma bem... Caroquem espanhol. Caroquem espanhol. Quem gosta de moda, roupas e tendências, roupas, tendências e marcas em espanhol, que estão vestindo. E tem também aqui mix de frutas aprendendo a pronúncia em inglês. Design de moda. Recomeçar e reinventar. Isso é... Se tu perceberes, as áreas de atuação no SENAC estão aí representadas. São todos professores do SENAC. São profissionais do SENAC. Profissionais. Que estão lá. Área de gastronomia, reconhecidamente uma área de atuação no SENAC. Comércio exterior é um dos cursos superiores que o SENAC possui. Área de moda. Gestão ambiental. Moda. Moda. Gestão ambiental. Idiomas. Saúde. Informática. Informática. Olhei agora. Como sua empresa se relaciona com a web. Isso. Momento vivencial, criatividade. Somos todos criativos. E a tua participação, Vera? Como é que vai ser? Então, um desses espaços é o espaço de experiências. E esse espaço de experiências foi criado com a ideia de um circuito de sensações. Em que as pessoas serão convidadas a entrar num espaço. E o nosso é o único espaço completamente fechado. O público não enxerga o que está ocorrendo nesta área. E as pessoas serão convidadas a percorrer um ambiente vendadas. Onde elas entrarão em contato com um aroma, com um som especial da natureza. Poderão degustar alguma coisa de sabores diferentes. Poderão receber nas mãos um toque diferente. E o que a gente pretende é que as pessoas saiam do piloto automático. Como o Lucas e eu conversávamos antes do programa. O dia da gente funciona muito na base do piloto automático. A gente deixa de... Automatismo, né? Conscientizar. Automatiza muito e deixa de tomar consciência de algumas experiências muito legais que a gente poderia ter. Que com certeza vocês devem fazer lá na América. Que eles fazem lá. Faz parte do nosso trabalho, exatamente. É, dá um pouco isso. Mas como é que é para os profissionais? Para as pessoas que vão lá, tu mais ou menos falaste. Mas para os profissionais que trabalham lá. É sensacional. A gente tem, na verdade, um mix de profissionais. Desde a parte que entra muito dentro do Senac. A gente é cliente do Senac nesse sentido de gastronomia. Porque nós temos a padaria na fazenda para fazer os lanches que nós servimos. A cozinha. Temos uma horta orgânica que nos oferece, enfim, boa parte dos alimentos que a gente serve. Fora isso, a gente tem toda a parte de jardinagem. Temos a parte dos tratadores. Que a gente tem muitos centros de criação de animais. As pessoas que trabalham vivem também lá? Alguns são caseiros também. Alguns vivem, mas não é a maioria. É quase como uma ecovila, né? Aquele conceito de ecovila, nem tanto. Não tanto, não tanto. Ela é mais voltada realmente para o atendimento dos visitantes. Mas em função de ser uma fazenda, tem alguns caseiros que moram lá, mas a maioria não. E depois a gente tem toda uma gama de profissionais que são os monitores. São os professores que recebem os grupos e desenvolvem com os grupos essa programação, essas vivências tão importantes. Que daí são professores de várias áreas do conhecimento. Biólogos, agrônomos, veterinários, professores de julgação física, geografia, história, matemática, pedagogia. E várias áreas do conhecimento que torna possível a gente abranger, enfim, em todos esses conteúdos, né? A tua mãe que criou esse espaço era professora, né? Professora, professora aposentada do Estado. A Sônia, ela foi, minha mãe, foi professora do Instituto de Educação, numa época ela era de um instituto em que ele propunha as novas formas de ensino. E ela criou o projeto, na verdade, para colocar em prática o que ela acreditava em conhecimento, né? Em educação, que era uma educação mais vivenciada, perdão. E isso foi em 1992. O bacana disso tudo, na verdade, é que foi uma iniciativa inédita. Não existia nada parecido em todo o Brasil, em todo o Sul, na América do Sul. E ela, na época, fez todo um projeto pedagógico, miniógrafou, né? O miniógrafo levou para as escolas. E o pessoal, enfim, as escolas foram aprovando o projeto pedagógico como complemento da educação tradicional em sala de aula. E começamos a receber cada vez mais alunos. E hoje, a quinta distância, trabalha com todas as escolas e outros tipos de grupos. Muito bacana. Vera, no minutinho final, queria que tu fizesse o convite, então, as pessoas para... Explicando, né? Dos dois dias. Gostaria de convidá-los à abertura oficial amanhã às 9 horas. E o início das atividades, propriamente... No Largo Glênio Pérez mesmo. Exatamente, abertura oficial. Abertura com uma fala do nosso diretor regional, o diretor da Rosa, e na sequência, dos nossos convidados. Ainda, Maria Helena, em termos de informação, que eu julgo muito importante para o telespectador, é que, nesse espaço interno, nós teremos algo que é muito importante para o jovem, que é o espaço oportunidade, onde oito empresas parceiras estarão lá com vagas de trabalho e vagas de estágio disponíveis. Que bacana. Possibilidade de inserção no mundo do trabalho, então. E o espaço de saúde também, que vai fazer uma prestação de serviços com quick massage, com verificação da pressão arterial, dosagem de colesterol, de glicose e exame de acuidade visual. Então, a gente vai tentar... Serviço completo. Serviço completo. Oferecer todas as áreas. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns para o evento, que seja um sucesso. E mais informações está na nossa página do Facebook, facebook.com.br, cidadania.tv, ali você vai lá, curte. E tem todas as informações sobre esse programa, sobre esse evento, os sites, links que vocês têm que aproveitar. O Cidadania fica por aqui. O Cidadania fica por aqui, e nós vamos...